Fala pessoal, voltamos aqui com um vídeo da série Clono Trigger Dessa vez indo aqui, enfim, fazer a Massamune Pra gente poder ir lá no Magos e tratar ele e tal, então se bora, tchau Primeiro, eu vou terminar de botar aqui alma de pedra e cinta de ouro aqui pro pessoalzinho Então bora aqui trocar Beleza Tipo pra fazer aqui uma veste de ouro, veste de rubi Acho que eu tenho que fazer mais 3 veste de rubi, mas pelo visto só vai dar pra fazer 2 Eu acho E um elmo Não cara Vou trocar aqui Botar aqui o elmo aqui na Botar aqui as vestes de rubi nas garotas Vem bora Comprar aqui os med e tônico também pra ficar suza Vamos embora Pra gente poder voltar né, sair daqui da 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 idade pré-histórica A gente tem que vir pelo lugar por onde a gente veio né Esse montezinho aqui ó Monte Místico Então a gente tem que lutar aqui e tratar com eles até chegar lá Então, bora batalhar Levou logo aqui um crítico Morre É isso aí crono, tem que fazer mais isso Marca telada Telada não suga muito suga É, morreu Levou um crítico do robô Então bora Não cara E aí Marcou o crono play, você vai atacar o crono Morre logo Continuando Continuando Mata Mata esse daqui é bom é ataque de fogo né, mas No caso explosão E morreu Mas ele vai morrer com a explosão da louca Eu creio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Explosando os 4, eu morrei logo todo mundo junto E foi isso Roubou marronível, é sempre bom passar de nível, né? O cara fica mais forte e rápido Enfim Então a gente vai ter que subir aqui, né? Vocês lembram que a gente saiu do portal caindo, né? Então a gente tem que pular no portal, portal, porque que eu tô falando assim, não sei Portal, né? Portal e tal, enfim Entra no portal, a gente vai voltar aqui pro fim do mundo Que fim do mundo, cara? É fim dos tempos Vou falar, dá uma faladinha aqui com o Garry Spar Você achou uma pedra dos sonhos, tendo esquecido de como elas são bonitas Vocês precisam achar alguém que possa processá-la Vocês acharam em Medina, perto do Multimístico, provavelmente Só isso, cara? Ok, né? Vamos recuperar a HPMP Então vamos lá pra Vila Medina, né? Vila Medina no presente Enfim O Gaspar tava sem que ele não é o pior Então, vou lá falar com o meu pior Tá aqui o meu pior Vocês conseguiram? Então vou consertar a Massamuni Como vocês conseguiram a Massamuni? E a pedra sonha? Não, não me diga Meu coração não aguentaria Vou levar um tempo pra consertar a espada E ele fala aí, você sai andando, né? Se liga Vou te dar uma mão Como vai consertá-la? Tudo certo Ok, deixa eu sair daqui, né? Tudo certo, tudo certo Como vai consertá-la? A gente vai ter que ficar esperando, né? Para consertar a Massamuni Temos que processar a pedra sonha E ativar a espada Você trabalha na pedra Eu na espada Deixe com o Luca A grande Olha o sarcasma aí No caso, eu tenho que ficar assistindo mesmo Estou ocupado Ok, Luca Vamos reivindicar a espada quebrada Para não ajudarmos esta Tudo bem, já acabei Me dei a pedra Também acabei Tudo bem Vamos começar E aí, o Luca Está fazendo uma macumba ali, né? E o meu Kyo Está Lendo Olha na espada Lendo livro Sei lá Pelo visto Foi esse, né? Desculpa a espera Toma na espada, gente Se liga Olhe bem Esta é a Massamuni Que estranho Os ascensores estão captando Energia espiritual Vindo da Massamuni Bem Acho que isso é tudo Crono Vamos levar a Massamuni Para o sapo E é isso que nós Iremos fazer Agora Então Bora Espera aí, caramba Bora voltar para o fim dos tempos Espera aí, cara Deu um branco aqui em mim Bora acessar o portal novamente Esse aqui leva para Não Sim A montanha em 600 Depois de Cristo Na Idade Média Partiu Casa do Sapo Sério que ainda tem inimigos ainda Esses inimigos podres Duvido se eles são capazes De me parar Enfim Cara Está morrendo só com um hit Estou tão foda assim agora Seguindo Bora, bora, bora Já tem esses carinha aqui Bora, bora, bora Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Morreu! Não era pra ter matado ela, Crono. Pra deixar ela viva, pra ela comer sapos. A cidade só dificulta. Cada hit que estou dando ele, ele me ataca, é esse mesmo. A cidade só dificulta. A cidade só dificulta. A cidade só dificulta. Sapo, aqui está a Massamuni ai cara, enfim, novamente as Tu, mas a Massamuni ai cara, esta espada é a Massamuni? Tenho que pensar, por favor, passem esta noite aqui. Cirrus, você esta indo? Sim, é chegada a hora de pegar a medalha do Rei Sapo, gostaria de ver a Espada Mística. Cirrus, o Reino precisa de você, eu e Helena precisamos que você volte, enquanto houver vida nestes ossos eu voltarei, com licença. Cirrus, os Cavaleiros já estavam na quadrada, desejam uma boa viagem. Ficou bem meus amigos, confio o Reino em vossas mãos. Perdoe minha demora, podemos ir? Grém, seja cuidadoso. Fique bem sua Majestade. Você que é o Embrema da Coragem, Cavaleiro do Reino, então venha e tome-a se puder. Prepare-se em guarda, ataque nirvana. Como pode fazer isso com um pobre anfíbio, medalha imunda, não vou esquecer. Se lhe får mais tempo, pode ser um acusado. Ciente, para, você não é nada. Ah, ainda não me venceu. Cyrus, sou um covarde. Grimm, por diante, eu os extraio. Mas, se você ficar, nós dois morreremos. Vá, Grimm. Se preocupe consigo mesmo, Cyrus. Vamos, Grimm, vai. Ah! Cyrus! Vá, Grimm. A rainha. Cudigilena. Cyrus! Cyrus! Hum, qual é o seu problema? Não vai tentar sua sorte? Haha, o gato comiu sua língua? Que tal lhe dar um corpo mais adequado, magos? Tudo bem, por que não? É bom nos divertirmos um pouco. Ah! Ah! É, falaram uma doiguice aí. Ah! três anos se passaram. Será que eu posso? Eu mudei muito, pobre Cyrus. Acorda aí, Chrono. apesar de poder falhar vamos enfrentar mal conhece seu poder precisamos salvar nosso futuro quem iremos levar acho que vai ser isso aqui mesmo vamos embora antes da gente compre... pode enfrentar esses... esses diachos aqui não cara, está aqui o bicho errado vamos lá, vamos lá, vamos lá... vamos lá, vamos lá... vamos lá, vamos lá... 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 Tá puxando. 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 Deixa seu like aí. Comenta. Favorita. Se você quer sugerir algum jogo aí pra mim. Sugere. Então. Próximo vídeo a gente vai estar enfrentando magos. Mas por hoje vai ficando por aqui. Tá puxando. Tchau.